Obrigada, obrigada. Eu sou um esclarecimento, já sei que o projeto foi retirado de pauta pedido do autor, mas que o Valdeque, até para dar celeridade, eu escutei a pergunta do Fábio Silva, mas não pude captar a resposta do Valdeque. Você vai atirar exclusivamente das escolas estaduais, Valdeque? Exatamente, o projeto não alcança a rede particular, existe o Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo do sistema estadual de ensino, que pega as escolas particulares de fundamental e médio, o projeto trata apenas das nossas duas redes estaduais, a rede Seduc e a rede Faietec. Então, outra questão, Valdeque, é o seguinte, ele não cancela ou anula o ano letivo, só suspende isso. De modo algum, ao contrário, ele preconiza que depois da pandemia terá que haver uma recomposição e uma integralização do ano letivo. Porque, de fato, presidente, concordo com o Valdeque que no âmbito das escolas particulares, as escolas têm o seu próprio conselho e a sua autonomia, obviamente, respeitando a legislação. Mas tivemos uma audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, por exemplo, que o subsecretário, representante da Comissão de Educação, ele teve problemas com a conexão da internet e não conseguiu fazer a sua participação porque não tinha uma internet à altura. Então, imagina, se um subsecretário de Estado não consegue conexão, o forte o suficiente para participar de uma discussão no âmbito de uma audiência pública, que dirá um aluno, muitas vezes da periferia, um aluno pobre, com pouco recurso, como é que ele pode acessar a internet. Então, causa, de fato, muita preocupação, presidente, daqueles que terão conteúdo do ano letivo exclusivo via internet. Então, nesse aspecto, o projeto é interessante, haja vista que ele não cancela o ano letivo, não causa prejuízo para os alunos, mas somente suspende. Então, é interessante a retirada para que a gente possa pedir ao deputado Serafine que promova a discussão quanto antes, deputado, para a gente trazer o projeto de volta à pauta, porque eu também tenho sido procurado por números de pais, a maioria deles, das escolas particulares. Então, vou fazer o esclarecimento pertinente e, por ocasião da discussão no âmbito da comissão, a gente poder levar o projeto...